Estamos aqui no posto de saúde da Vila Oliveira para fazermos uma reportagem sobre a dengue. Gente, o caso é gravíssimo. Nós estamos passando por uma endemia, uma epidemia, desculpa, e muitas pessoas com dengue aqui na Vila Oliveira, em toda a cidade. Hoje, trata-se de uma doença que causa muito mal-estar, muita dor, febre e até risco de morte. Consegui entrevistar duas pessoas que estão com a doença. E o conselho que eu dou, quer dizer, o conselho que os médicos dão é sempre o mesmo. Cuidar do seu quintal, da sua casa, para que não haja nenhum foco de transmissão, de proliferação do mosquito da dengue. Se todos não cuidarem, não vai adiantar nada. Algumas pessoas poderão até morrer em Rolândia. A seguir as imagens. Aqui na Unidade Pática de Saúde da Vila Oliveira. Pessoal, pessoal, vocês não imaginam. Dezenas e dezenas de pessoas em tratamento aqui da dengue no posto de saúde da Vila Oliveira. Alerta vermelho, gente. Dezenas, centenas de casos todo dia. Situação muito preocupante. E a dengue causa problemas incríveis. E até a morte. Vamos cuidar todo mundo. Aqui no Hospital São Rafael, também centenas de casos todos os dias de dengue. Tentamos falar com um dos médicos ou enfermeiras, também não conseguimos. Pedido para passar depois do almoço. E aqui uma paciente em tratamento. O seu nome? Jéssica. Jéssica, você falou para mim em off que está há sete dias em tratamento. Sete dias. Foi dolorido, Jéssica? Demais. Muita dor no corpo. Você tem que dar? Você é nova, né? Tenho 28. 28 anos, foi dolorido. Foi. O que você sentia, Jéssica? Muita dor no corpo. Febre. O corpo pipoca. Muita ânsia de vômito. Dor abdominal. Tira o apetite? Demais. Você não consegue comer. E a boca fica amarga. Dorme bem à noite ou não? Não. Agora que eu estou começando a dormir, o que está passando? No começo, nem dormir dorme? Não. Incomoda a dor, a febre e tudo? Muita febre. Cai o apetite? Cai. E dor? Bastante. Você que é jovem, agora os idosos dizem que é muito perigoso, né, Jéssica? Ah, idoso, criança, deve ser o pior. Jéssica, então, vocês lá na tua casa, você falou que está cuidando bem agora, mais do que antes, né? O que vocês têm feito lá? Colocaram tela? Colocaram as telinhas na janela, na porta. Se vê um pernilongo, já mata na hora. É, repelente, até aquelas raquetes para matar. Vocês estão morrendo de medo do pernilongo, né? Ah, tá, né? Eu tenho dois filhos, então. Meu Deus do céu, é preocupante, né, Jéssica? É. Então, o cuidado, o conselho que você dá para toda a população de Rolândia, do Brasil, é... É cuidar mais, porque está feio. Cuidar, não deixar nenhum foco de água, lixo no quintal e dentro de casa também, olhar sempre, né? Exatamente. Um único pernilongo, às vezes, pode estar contaminado e passar doença para a família toda, né? Pode. Na tua casa, quantos pegaram? Só eu, por enquanto. Puxa vida. E você falou negócio de plaqueta, explica aí. É... Conferir as plaquetas, todo dia, quase? Tenho que fazer exame de sangue para ver se abaixou, porque ela abaixa. O posto está fazendo por conta do município ou você paga? O posto está fazendo. E sai o resultado rápido? Sai no mesmo dia. E como é que estão as suas plaquetas? De sábado para domingo, de 135, ela abaixou para 87. Isso é ruim? É, porque se der, acho que 50 mil já é dengue hemorragia. Meu Deus! E o... e qual que é o tratamento, o remédio? Só passaram soro para tomar. Hã? Soro para tomar. Em casa? É, de pirona e remédio para vômito, só. E para melhorar as plaquetas, muita água, parece, né? Água, suco, soro, é a única coisa que pode. Jéssica, então, quer dizer que o problema todo é baixar muito as plaquetas e virar hemorragia. Aí pode ser mortal. É. Meu Deus do céu. Jéssica, ó, Deus abençoe, que você fique boa, tá bom? Amém. E muito obrigado por essa entrevista, vai ajudar muito a população, viu? Demais. Dá um tchau aí. Tchau. Deus se abençoe, melhora, viu? Sim. E ali um gatinho que veio com o dono, tiveram que amarrar ele, olha só. E aqui o famoso Vavá, que já foi secretário da cultura de Rolândia. Diretor de cultura. Diretor. Vavá, a tua esposa pegou dengue? Pegou, faz quatro dias. E como é que foi o tratamento? É difícil? Dói muito? É, deixa o corpo todo dolorido, né? E ela tem, todo mundo tem que usar o repelente e o... usar bastante líquido, né? Líquido, aqueles isotônicos. E as plaquetas delas, como é que estão? Estão baixas, né? Tem um... Quanto que está? A gente não sabe... Que não pode chegar a 50 mil, né? É, não saiu o resultado ainda, né? Então, você hidratando, vai aumentando as plaquetas. Sei, sei. E tem que aumentar para sair de vez do corpo aquele vírus da dengue. Vavá, qual que é o conselho que você dá para a população de Rolândia e do Brasil? Sobre a dengue? Primeiro é o pessoal cuidar dos seus quintais. Todo mundo? É. Não adianta eu cuidar e você não, né? É, o vizinho não cuidar, não adianta nada. As calhas também, onde fica muito, assim, entupido, né? E aí, quando chove, esse mês de março é um mês de chuva ainda. Qualquer pratinho de flor, né? Tampinha de garrafa. Qualquer pratinho, tampinha de garrafa. Qualquer lugar que pare a água. E dizem que agora ela gostava de água limpa. Agora está gostando até de água suja. Então, você vê que a coisa ficou complicada. Vavá, muito obrigado, hein? Deus abençoe. Melhora para a sua esposa. Muito obrigado. O nome do senhor? O nome do senhor? Vivaldo Teles. Seu Vivaldo, o senhor está em tratamento da dengue. Sim. Já há vários dias. Há vários dias. E como é que foi, seu Vivaldo? Foi dolorido? Como é que foi? Foi dolorido. A pessoa não tem disposição de ir para nada. O apetite? O apetite também. O enjoamento, como eu disse, não está ruim para dormir. Ruim para dormir. Febre. Febre. E eu sei que é coisa dururida, viu? É dururida. O conselho que o senhor dá para a população, cuidar bastante. Tem que cuidar bastante. Porque não deixar pernilongos dentro de casa. O bichinho é miudinho, mas derruba. Viu? Tem que cuidar todo mundo. Cuidar. Cuidar todo mundo. Se o vizinho não cuidar, pula para o outro quintal e pega o vizinho lá, né? Pega o vizinho. Isso é verdade. Todo mundo tem que cuidar, né, seu Vivaldo? Tem que cuidar. Cuidar. Ó, melhora. O senhor já melhorou bem, né? Já. Graças a Deus. Deus abençoe. Mas ainda estou sentindo o corpo meio dolorido. Mas graças a Deus que o senhor escapou, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Você acessa aí no tratamento. Aqui mais uma paciente. O nome da senhora? Luísa Francisco Andrade. Dona Luísa. É. A senhora pegou dengue há quanto tempo? Eu comecei domingo passado. Uma semana. Uma semana. E ele... Como é que foi o tratamento? Foi dolorido? A senhora sentiu o quê? A minha não foi tão... A senhora sentiu o quê? A minha eu senti dor nas costas, dor na cabeça, muita dor no olho e muita coceira, né? A minha foi um pouco mais branda. Mas o meu marido teve até sangramento. Pode filmar ele? Pode. Pode filmar o senhor? Pode. Esse é o seu marido? É. Ele já sofreu mais? Ele sofreu bem mais. Qual? Para ele... Para ele como é que foi? Ele sentiu o quê? Foi bem mal. Ele não comia, só vomitava. Aí vinha aqui, tomava soro, voltava para casa, ficava ruim até... E as plaquetas dele? As plaquetas baixou para 30. 30 é perigoso virar hemorragia? É muito perigoso. Ele correu risco então? Correu muito risco. Mas agora, graças a Deus, subiu? A gente ainda não sabe. Porque o hospital deu alta para ele, mas não falou. Hoje nós acabemos de colher para ter certeza de qual. Tem que... Então, tal negócio que você vai procurar com a pessoa, não passa informação, agora mesmo é para medir a pressão aí, ó. Não, é que eles estão abarrotados e pacientes hoje, né? Não, a gente concorda com eles também, mas a gente fica também assim, a gente fica estressado, mas um pouco é... Depois do dia é um pouco mesmo. E vai sair o resultado da plaqueta dele ainda hoje? Vai sair agora à tarde. Mas com certeza, né? É, não. Porque senão eu vou recomendar a senhora fazer particular, porque... Não, eu falei... Porque num caso... E qual a idade dele? 76. Olha, passou dos 60 anos, tem que cuidar muito das plaquetas, porque se virar hemorragia é muito perigoso, então a senhora fica em cima. Mas a gente tinha na rua da casa da gente uma acumuladora. Ah, sim. E encontrar mais de 600 focos só na casa dela. Meu Deus. Só que a gente denunciou, 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 depois que estava o bairro inteirinho, quase inteiro, simplesmente na minha rua, tem 19 pessoas. Meu Deus do céu. Onde que é o endereço? É no Gustavo Jordani. Rua? José Kolarovic. Eu vi na televisão, a prefeitura foi lá limpar esse quintal. Aí eles limparam, mas depois de mais de 15, 20... E essa pessoa lá criou milhões de pendinômetros. É, ela não... Não cuidava. Parece que não liga muito pra coisa, não. Porque ela não pega, ela diz que não existe. Se é uma acumuladora, não liga, né? É, ela é acumuladora. Os acumuladores, eles deixam lixo anos, né? É, verdade. Tirou muitos caminhões. E dão valor naquilo, né? Eles acham importante aquele lixo. É. Mas a prefeitura conseguiu autorização e entrou. Limpou, limpou. Já é a terceira vez que limpa. Meu Deus do céu. Só que eles tinham que tomar uma providência, porque ela não pode. Ou ela pega e vende em seguida, ou não. Porque ela precisa, mas não tanto pra chegar, deixar nós ficar no estado que queremos. Ali onde eu moro, só tem idoso. 76, 80, 80, tá todos com dengue. Graças a Deus, não morreu ninguém lá. Graças a Deus, não. O mais grave foi ele. O teu marido... Ele tem uma senhora lá, a Zorzela. E qual o conselho que a senhora dá, então, para a população de Rolândia nessa época de dengue? Que a população cuide do seu quintal e do vizinho, se for possível. Denuncie o vizinho. Denuncie. Porque o meu tá limpinho, mas não adiantou. Dos outros vizinhos, tudo. Tá vendo? Mas por causa desse único que tava lá imundo, tá todo mundo contaminado. Vilma, né? Hã? Luísa. Luísa. Deus abençoe. Amém. Melhoras pra vocês. Obrigada. O teu nome? Deus abençoe. Melhoras, senhor Zé Doutor. Melhoras. Deus abençoe, viu? Cuide-se bem. Eu tentei entrevistar alguém aqui do posto de saúde da Vila Oliveira. Algum coordenador, algum médico. Ninguém quis falar. Aqui, ninguém está autorizado a falar sobre a dengue. Eu acho esquisito isso, porque em se tratando de uma epidemia, em se tratando de um caso de segurança, eu acredito que um posto do tamanho desse aqui, com tantos médicos, enfermeiros, eu acredito que deveria sempre ter alguém que pudesse falar em nome do prefeito. Lamentável saber que, num caso como esse de epidemia, fique somente na mão de uma pessoa. E eu não vou atrás de mais ninguém. Estou fechando a matéria por aqui. Não preciso falar com mais ninguém. Alerta vermelho para toda a população de Holândia. Cuidar da sua casa, dos seus quintais. Porque está havendo centenas de casos diariamente aqui. Não só nesse posto, como nos outros postos e no hospital São Rafael. Todos devem se cuidar, porque, conforme eu disse aí, trata-se de uma doença que causa muita dor, muito incômodo e até risco de morte. Então, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que tenha servido para alguma coisa. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal.